Quantas vezes vocês já estiveram assim num shopping ou numa praia ou em qualquer lugar e aí vocês viram uma pessoa que estava lá sentada, normal, e aí de repente essa pessoa se arruma toda, da maior sorrisão, tinha uma selfie, terminou a selfie, ela volta ao estado normal dela. Quantas vezes vocês já viram isso? Quantas vezes vocês já viram as pessoas fakeando, falsificando uma pose pra aparecer bem numa foto? Então não fica se comparando com ninguém na internet, cara. Não fica. Várias vezes, né, Matheus? Várias vezes. Então não fica, cara. Não fica se comparando com as pessoas. Não fica se comparando com ninguém. Eu acho que isso é um dos maiores prejuízos que as redes sociais, elas trazem pra nossa vida. As redes sociais são muito legais, cara. Eu curto muito a rede social. A gente consegue fazer um evento, como a gente fez semana passada, a nossa Jornada da Prosperidade, onde a gente trouxe cinco pessoas muito massa aqui pra conversar com vocês. e cada um num lugar diferente do Brasil e vocês assistiram, né, de graça. Ninguém pagou nada pra assistir. Tenho certeza que quem acompanhou aprendeu pra caramba, tá? Quem não acompanhou ainda tá salvo aqui no feed, tá? Tá lá no meu canal no YouTube também. Então a gente não pode falar que a rede social é uma merda. Não é, cara. Tem muita coisa boa. Mas um dos prejuízos é justamente esse. Você fica se comparando com as pessoas. Você fica se comparando com um cara. Ah, aquele cara tem 20 anos e é multimilionário. Ah, aquele cara tem 16 anos e passou na SpaceX. Cara, tudo bem. A realidade dele é outra. Assim como tem milhões de pessoas. Milhões de pessoas que têm 22 anos e estão quebradas e que têm 16 anos e que nunca passaram em nada. Tem um grande amigo meu aí, o Tenente Passos, né, quase capitão. Na verdade, o Tenente Passos, né, ele tava aqui em Boa Vista e ele me falou uma frase muito legal, que é o cemitério, acho que é mais ou menos isso, o cemitério dos mortos é silencioso. Não, o cemitério dos perdedores é silencioso, uma coisa assim. Em suma, eu queria dizer o seguinte, que quem perde não fica gritando que perdeu. Você só vê quem ganha gritando que ganhou. Os perdedores ficam calados. Você já parou pra... Ninguém fica na internet falando, ó, eu comecei a empreender, mas eu quebrei a minha empresa e não deu certo. Ninguém fala isso. As pessoas só mostram os sucessos que elas têm. A maioria das pessoas só mostra os sucessos que elas têm. Poucas pessoas, cara, um percentual muito pequeno de pessoas mostram realmente os degraus que elas tiveram na vida dela pra chegar até o ponto que elas chegaram. Então, não fica se comparando com ninguém, cara. Você tem a sua jornada. E a sua jornada é diferente da minha. Nós temos 85 pessoas aqui. A jornada de cada um de vocês é diferente. Tá? Então, não fica se comparando com ninguém. Por favor, cara. Não fica se comparando com ninguém. Isso faz muito mal pra você. Não fica se comparando com ninguém.